Atenção, gente, o principal suspeito de tentar matar um jovem que se relacionou com a mulher dele foi preso nos Estados Unidos. O caso tem quase um ano e aconteceu no bairro Cajuru, na capital. Um dos comparsas já tinha sido preso na época do crime. Deixa eu entender. Foram 13 tiros disparados na direção das vítimas. No carro, jovens que deixavam uma distribuidora de bebidas no bairro Cajuru. As vítimas correm, tentam escapar. Os dois sobrevivem ao atentado. E durante depoimento, uma das vítimas contou que por um tempo se relacionou com a mulher de Guilherme Moraes. E que por conta desse relacionamento, ele começou a sofrer ameaças. As vítimas saem do veículo, eles perseguem ainda a vítima. Pelo que a gente apurou, só uma das pessoas era o alvo, que teria se relacionado com a namorada de um deles. E como estava acompanhado de um amigo, acabou sendo vítima dos disparos também. Atualmente já está bem, não teve nem mais sequelas. Quando a gente ouviu na época, estava bem debilitado, mas atualmente já se recuperou. Segundo a polícia, Guilherme aparece nas imagens. Testemunhas relataram que ele corre na direção das vítimas. Ele chega a descarregar uma pistola contra o desafeto. Após os disparos, Guilherme fugiu do bairro Cajuru, em Curitiba. Entrou de forma ilegal nos Estados Unidos. Pagou entre 40 e 60 mil reais. Estava morando por lá há quase um ano, quando foi descoberto esta semana pela polícia norte-americana. Guilherme de Moraes é suspeito de ter cometido um outro crime em Curitiba. Hoje ele está preso numa penitenciária norte-americana. Mas a divisão de homicídios já pediu sua extradição. Houve representação para o juiz, para realizar a extradição dele para o país. A gente está aguardando a decisão judicial e o encaminhamento dele para cá. O senhor tem detalhes de como aconteceu a prisão lá? Ele foi abordado? Não, a gente não sabe como que foi o procedimento lá. A gente só sabe apenas que ele realizou a detenção dele lá no local. A gente só sabe como que foi o procedimento lá no local.